Fala galera, aqui que a gente ta falando de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de Soccer Minas 2017 galera E esse galera pedindo deixar você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos Galera no último vídeo a gente foi muito bem lá os últimos dois jogos a gente conseguiu aqui ó Assumir aí a liderança do campeonato, estamos ali na frente aí da equipe do Bordeaux Nesse vídeo aqui só vai ter jogo aí ó, pedreiro aqui, só vai ter jogo decisivo pra gente A gente vai jogar aí contra a equipe do Roma aí ó, pela UEFA Champions League Que vai ser aí pelas oitavas de finais aí, da UEFA e depois a gente vai pegar aqui ó A equipe aí do PSG aí que vai ser pela Copa, vai ser pela semifinal da Copa aí da França Então bora tentar ganhar esses dois jogos aí e tentar passar para a próxima fase Galera no primeiro jogo aqui ó, contra a equipa aqui do Roma aqui A gente ficou no 0x0 contra eles, jogando desde casa ali contra eles Aqui vocês estão vendo, jogando na nossa casa ali Então a gente, se a gente fizer um golzinho fora de casa lá For um jogo, as mais a gente tem que ganhar, só não poderíamos perder o jogo O empate lá pra gente é muito bom Então bora tentar lá, fazer um golzinho lá em cima deles Então bora ver aqui ó, já mostrei, já deu uma escalada aqui na equipe Eu não sei se vai ser essa, deixa eu dar uma ideia Estão né, mais jogos que vai ter aí na rotada aí Pela UEFA Champions League, bora ver aqui nossa formação Bora ver aqui ó, a gente vai jogar aqui novamente aí no 4, 2, 3, 1 Eu botei multinhos para jogar aqui pelo meio, deixei aqui Bernardo Silva aqui Jogando pela direita aqui e botei aqui Valdívia Eu terei ali derrasqueiro ali e ele tá ali com a moral baixa Então eu não vou botar ele no time, então vou deixar ele no banco E esse último aí que ele vai jogar aí contra eles galera Vamos que vamos ali com ele, vou deixar eu acho que bochila aí É, vou deixar esse bochila, vou deixar ali Germain aí no banco Porque Germain toda vez ele vai pros jogos aí e eu não coloco ele Então vou deixar ali, tem uma opção aqui bochila e derrasqueiro ali para o meio campo E esse é o nosso time, instruções aqui ó, deixei a mesma tática que a gente foi lá no primeiro jogo contra eles Já que a gente ficou no 0x0 contra eles, deixei aqui ó, deixei a mesma tática E só mudei aqui ó, só mudei aqui o batendo de falta aqui, antes era Bernardo Silva Deixei agora aqui com Valdívia ali, é o batendo de escanteio também E aí deixei aqui Bernardo Silva ali como nosso armador Bora aí nesse 4, 2, 3, 1 ali contra a equipe deles Então olha que a gente conseguir essa vitória galera, porque se a gente conseguir essa vitória aí A gente está na próxima fase aí da UEFA Champions League Eles vão jogar ali em 4, 2, 3, 1 também a mesma formação Então vamo que vamo encontrar eles, bora ver se a gente consegue aí Essa vaga aí na próxima fase aí da UEFA Champions League E aí galera, vamo que vamo encontrar aqui pela UEFA Champions League aí Jogo decisivo aí, que se a gente ficar aqui ó, tem um lança ali pra eles Fronzini, nossa na trave, pega ali nosso goleirão Subacei, faz uma ótima defesa ali Estão jogando muito melhor que a gente ali ó galera, deram ali 4x8 Contrato só 2 ali da gente, estão na capa, bora Mas tem um lança ali pra gente, pode sair o golzinho Olha o cruzamento, pode acertar lá dentro Maltinho, faz uma 0 ali em cima da equipe do Romal Então a gente tá com uma vantagem galera, a gente fez um golzinho aí Fora de casa, um empate aqui A gente consegue a classificação aí Para a próxima fase, boa gente, tem muito bem Na partida aqui ó Os jogadores estão todos, nossa Estão cansados hein, galera Estão cansados aqui, então acho que vou fazer uma mudança aqui Pra gente, sei lá Vou dar uma melhora aí nesse meu campo Então eu vou tirar meu campo aqui ó Não vou tirar aqui na frente Eu vou tirar aqui ó, Felaina aqui que tá ali um Um pouco cansados com 87 Então bora botar aqui em redorado Aqui tem um overall aqui quase igual com ele aqui Tá com um overall ali de 88 E esse Felaina aqui tem um overall ali de 89 Então já pode dar uma melhora aí na nossa equipe Mas também pode piorar mais Bora aí, bora com fé, bora ver se ele consegue Segurar esse jogo aí até o final Bora pra esse segundo tempo ali Bora ver se ele consegue Essa faginha lá Fão que vão meu time Fão que vão A gente tá jogando bem Estamos jogando bem Ali esperando a equipe dele Um contra-ataque ali A gente conseguiu fazer o golzinho ali em cima deles Ai, tem um lança ali pra eles Ali, nossa, ajuda ali nas mãos Tem o nosso galerão ali Subace que tá segurando ali as pontas ali Tá jogando bem Eu acho que vou fazer uma mudança aqui Deixa eu ver Que que eu posso fazer ó Tá cansado aqui meu time O time tá cansado Deixa eu ver o que a gente poderia fazer Que até o Valdívia Tá aqui ali também cansado Eu não sei se a gente Ó, quem tá no desempenho mal aqui É Bernardo Silva hein Então agora já vou fazer assim Eu vou botar esse Bernardo Silva aqui Joga pela esquerda E vou chover Moutinho também tá um pouco cansado Então eu vou tirar Moutinho Ou Valdívia Não Vou tirar então Vou tirar Valdívia aqui É o que tem uma velha mais baixa ali E vou botar aqui ó Pochilha Botar aqui a rascada aqui no meu campo Bora botar ele aqui Bora ver se ele pode aqui Dar uma acrescentada ali no meu campo pra gente Quem sabe ali Uma assistência ali no jogo E é só essa mudança aí E quem sabe também aqui Bernardo Silva aí Pode melhorar aí nesse segundo tempo Não, na defesa ali Vou deixar assim A gente tá indo bem ali Estamos conseguindo ali Segurar a equipa aí Do Do Raul Mani Pelo campeonato E vão até chute contra três ali Estão saltadão eles Estão saltadão eles Mas a gente consegue aí segurar E até o finalzinho do jogo Tem um lance deles Nossa É pra gente Nossa, eu pensei que é pra eles A gente faz 2 a 0 aí pra eles ali Tem mais um lance ali agora pra eles E fica ali na nossa Nas mãos do nosso coleiro ali Suba City E a gente conseguiu A classificação aí Para a próxima fase aí Então vai fatinho Nossa, eu pensei que o jogo É muito mais difícil Porque ele foi lá na casa da gente E jogou bem Jogaram muito bem lá contra a gente Mas ele veio na casa deles E mostrou que a gente é o Mônaco Galera A gente é o Mônaco A gente surpreende aí Os grandes aí da Europa Então bora aqui pular aqui Bora ver os resultados aqui Dos outros times E bora deixa eu tirar aqui Bora ver aqui ó O Mônaco Não, Mônaco O pai de Munique ali ó Tala de 4 a 0 ali no Underlet 4 não 5 a 0 O Liverpool empata ali com Valencia O Atlético de Madrid ali Ganhou ali para a equipe do Chelsea Mas primeiro jogo aqui O Chelsea ganhou E a Juve ali Dado de 1 a 0 ali no Borussia Mönchengladbach ali A gente consegue a vitória de 2 a 0 ali contra a equipe do Roma O Barcelona ali perto para a equipe do Manchester United ali O PSG E o Real Madrid ali ó Consegue uma vitória Ótima vitória ali contra a equipe do Manchester City E aqui ó A Euro aí A Euro League UF Europa League aí ó Internacional Ali tá ali também E É Tem um nisso aí da nossa liga aqui também É assim Bora dar uma pulada aqui ó Bora ver aqui Quem vai ser aí no nosso próximo aniversário aí Na UEFA galera Então Para aqui quando sai o sorteio Falta aí para a gente ver o jogo Saiu galera aí o sorteio E a gente vai pegar aqui essa pedreira aqui ó Que nossa Pensei que A gente poderia pegar outra equipe É Mas não tem equipe mais baixa aqui ó Só tem aqui o Liverpool aqui Que eu acho aqui Que daria para a gente conseguir Uma ótima vitória contra ele Mas Logo o Barcelona aí Que vem jogando muito bem o campeonato aí Conseguiu ali a classificação A gente vai pegar logo eles aí Nas quartas de finais aí Da UEFA Champions League Então Nossa Bora tentar ganhar esse jogo Primeiro jogo vai ser fora de casa Bora tentar fazer um golzinho E quem sabe É Tentar fazer um golzinho Porque 0 a 0 vocês viram aí Que não é muito bom O Roma foi ainda na nossa casa lá E ficou Num 0 a 0 E Não foram muito bem Jogando em casa Então bora tentar fazer um golzinho lá Quem sabe Ficar no empate lá em 1 a 1 E a gente ficar aqui 0 a 0 na nossa casa E a gente consegue aí A classificação Então bora aqui jogar agora aqui ó Contra a equipe do Roma aí Roma não Contra a equipe do Paris Saint Germain Vai ser aí pela Copa Francesa aí Bora ver que a gente consegue essa classificação E para essa final Porta Elche também está ali na briga ali com Olimpique Leone Então vamos que vamos aqui ó Vamos que vamos aqui E bora ver aqui nossa tática Eu acho que a mesma tática hein galera Jogo muito bem lá contra a equipe Do Roma Só vou tirar esse Bernardo Silva Tá cansado Também tá cansado aqui Fabinho Nossa o jogador está todo mundo cansado ali Não Vou deixar esse mesmo time aí Qualquer coisa a gente pode Fazer a mudança no segundo tempo Então vamos aqui Vamos pro jogo Ali contra a equipe do Paris Saint Germain Não vamos mudar nada aqui A mesma tática Mesma escalação Então funk Vamos ali contra a equipe do Do Paris Saint Germain E esse galera funk Vamos ali contra a equipe ali ó Do Paris Saint Germain aí Pela Copa da França Bora ver se ele consegue aí Essa classificação para essa final Mas tem um lance ali para a equipe Tem esse nosso jogo Tá ali nas mãos Nosso coleirão ali Super Cyclic Já começou já trabalhando Mas tem um lance ali para a gente Olha o cruzamento Fica nas mãos Do galera ali Trape da equipe Do Paris Saint Germain Nossa o jogo tá equilibrado aí Mas o Paris aí Vem jogando melhor agora Mas tem um lance ali Olha tocando a bola ali atrás É falta ali Na frente da área ali E amarela ali para Valdívia ali Nosso meu campo É galera Acabou o primeiro tempo ali ó Mas tem mais um lance Mais uma falta Mais uma falta E expulso Expulsou alguém ali ó Expulsou ali o meu campo ali Da equipe ali do Paris Saint Germain Na trave nossa Quase ali que eles conseguem ali fazer um gol Com o Ignis Ali da equipe Do Paris Saint Germain No jogo aqui ó A gente tá cansado galera Então ó Vou tirar então aqui Fapinho galera Fapinho Tá cansado Mas eu não sei se A gente poderia fazer sim Porque a gente tá com uma mais em campo Dourada ali também Entrou muito bem no último jogo Não sei se eu tiro aí Fapinho Fapinho tá jogando bem Não sei Não sei Eu acho que vou deixar mais um pouco aí Eu acho que a gente pode fazer uma mudança aí no segundo Aí no segundo tempo ali Aos 70 minutos de jogo ali Então vamos que vamos aí Para esse segundo tempo time Bora a gente tá com uma mais em campo Bora tentar essa classificação aí para a próxima fase Quem perder Tá fora aí do campeonato É um jogo totalmente equilibrado galera Nesse segundo tempo ali A gente deu uma melhorada ali Mas Bora fazer uma mudança Então ó Bora tirar aqui Fabinho Bora botar aqui ó Henrique Dourado aqui Na Valância Deixa eu ver aqui no meu campo Ó Moutinho tá cansado Mas tá jogando bem Faldinho vai tá jogando bem Então vou tirar aqui ó Pernardo Silva galera É Aquela mudança que a gente fez assim ó Deu muito certo hein Acho que vou fazer também isso de novo A gente bota aqui ó Deu rasgada aqui Pelo meu aqui no lugar de Valdiva Que Valdiva enterou ele lá E o nosso time melhorou nosso desempenho Então vou deixar assim Vamos que vamos aí Parecer tanto do jogo ali Contra a equipe do Paris ali ó 0x0 no jogo O jogo tá aberto Tá aberto ali ó Tem um lance ali pra gente Deu rasgada Cotocou no meu Choto ali nas mãos Então galera aí da equipe Do Paris seja irmão Vamos time Bora fazer o golzinho 80 minutos de jogo Tem um lance ali pra gente Pode ter o primeiro gole O cruzamento Nosso tá agarrando muito Tá agarrando muito aí O goleiro ali da equipe Do Paris A gente vai pra prorrogação ali Contra a equipe deles É Fãs pra prorrogação Eu nas jogadores cansado Isso não é bom Isso não é bom Aí tem ainda mais uma Substituição Qualquer coisa aí A gente pode mudar É Bernardo Silva ali Até que Não melhorou hein Melhorou muito Então bora aí pra esse Primeiro tempo aí da prorrogação ali Contra a equipe Do Paris Então bora ver se ele consegue aí É Não deu em nada Não deu em nada ali Jogo muito equilibrado A gente não tá conseguindo ali Furar a defesa da equipe Do Paris Eu não tava pensando em botar aqui Mas não tem um jogador Melhor pra gente Colocar na frente Não tem Porque Também eu vou deixar Carilho Porque Carilho é batedor de pênalti Botinho Não sei Eu acho que eu vou tirar então Bernardo Silva Olha essa bochila aqui Essa bochila Não vou deixar Bernardo Silva Só pra bater o pênalti mesmo Porque Não dá pra botar aqui Um jogador frio Para bater o pênalti Vou deixar aí Bernardo Silva aí mesmo Não vou deixar assim Eu ia também me tirar na defesa ali Mas Estamos bem Nosso time não Ele não Tá tendo mais lança ali pra eles Então bora aí pra esse segundo tempo ali Contra a equipe deles Bater o lança ali pra eles Mata essa jogada Time boa Fica nas mãos ali Nosso goleiro ali Sobacique É Acabou o jogo aí A gente vai pros pênaltis ali Contra a equipe Do Paris Sanger Man ali Começa com eles E já começando ali fazendo gol com o Cavana ali 1 a 0 ali pra eles Carilo ali Nosso centro Trafante também ali Tá 1 a 1 1 a 1 Ali contra a equipe deles Bora ver se aí A gente consegue segurar Perdeu Perdeu a liberata ali da equipe Do Paris É só fazer Bernardo Silva Correu Nossa Perdeu também Perdeu também ali o pênalti Demas Maria Chutou tá lá dentro também 2 a 0 ali pra equipe deles Fellaini Chutou Boa Também ele pra gente ali 2 a 2 Estamos bem Estamos bem ali A gente perdeu um Eles também perderam um Nignes Fez também ali Chutou em cima Dá pra pegar aquela Bolinha ali ó Glick nosso zagueiro ali E perdeu É Perdeu ali o pênalti Se fizer eu acho que acabou pra gente É Já acabou A gente não consegue a classificação aí Para final aí da 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 Copa aí Da França A gente está eliminado ali nos pênaltis ali para a equipe do Paris Foi 4 a 2 ali nos pênaltis É não deu pra gente Perder um pênalti ali Bernardo Silva ali Se ele fizesse a gente estaria aí na próxima fase hein Vai pegar a equipe do Olympique Lyonese ali ó Na Na final aí Da Copa da França E bora dar uma olhadinha aqui ó Estando na liderança ali com É 69 pontos Próximo vídeo Bora pegar a equipe aí Do Lille Aí pelo campeonato francês Deixa eu ver aqui ó Próximo jogo também Vai ser contra a equipe do Bastille ali ó Também pela Ligue 1 Então bora ver se a gente consegue aí Esses 6 pontos aí contra eles A gente também bora ali focar também Pela UEFA Champions League aí Que agora é só a Liga e a UEFA Champions League A gente está eliminado ali contra o Paris Com os pênaltis Então é isso galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Bora dar uma olhadinha aqui Na artilharia aqui do campeonato ó Deixa eu ver aqui Cadê aqui a estatística aqui E o artilheiro aqui Ainda é Cariola ali Nosso Nosso Atacante Deixa eu ver aqui Dá pra ver na UEFA Acho que Não dá na UEFA aqui Aqui tem um negócio ali pra gente ver ali Deixa eu ver aqui ó Campeonatos da América Europe Cerca dá pra ver aqui É Não dá pra ver Só dá pra ver aqui ali ó Tem aqui ó Tem aqui Acho que ali UEFA Champions League E cadê aqui Eu quero ver artilheiro Ah não tem mostrando aqui Artilheira Não tem Então não dá pra gente ver aí Tem um artilheiro aí do campeonato Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha na rede social galera Jogue seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau